Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com a nossa série Doses Apocalípticas, Doses de Esperança. Sim, porque você já sabe, nós já estudamos aqui na nossa série que Apocalipse é o livro da revelação de Jesus. E, portanto, é o livro que mostra a grande esperança de que ele vai voltar, vai resolver o problema do pecado, vai vencer as forças do mal e nós estaremos do lado dele, do lado dos vencedores pela graça de Deus. Estou de volta aqui com meu amigo Felipe Lemos, meu colega, jornalista, professor de Apocalipse, professor Daniel, ele inclusive tem aí mantido um site chamado apocalipse.com e ali você encontra conteúdos que vão ajudar muito a entender o que estamos apresentando aqui nessa série. A série aqui, Doses Apocalípticas, como o nome já diz, tem um objetivo, nem sempre conseguimos cumpri-lo, mas nos esforçamos para isso, que é apresentar esses tópicos de cada capítulo em 10, no máximo 15 minutos aí, para que você tenha vídeos curtos, com conteúdo conciso, mais denso, e estamos apenas no capítulo 1. Veja só, já estamos no quinto programa, se você perdeu algum, é só voltar lá na playlist do meu canal, Doses Apocalípticas, e você já tem então ali quatro programas gravados disponíveis. Compartilhe, encaminhe para amigos que têm curiosidades sobre Apocalipse, que queiram conhecer mais esse livro importante da Bíblia, e acesse o site apocalipse.com. Felipe, tem algum livro bom aí também para indicar para as pessoas que queiram se aprofundar? Além do apocalipse.com também, o que tem lá dentro desse site, para as pessoas já saberem o que vão encontrar? Tudo bom, Michelson? Tudo bem, amigos? Dentro do site apocalipse.com temos vídeos, essa série do curso que eu fiz, capítulo por capítulo do Apocalipse, nós temos estudo bíblico para baixar, estudo bíblico para baixar, como revelações de esperança, nós temos algumas entrevistas também sobre Daniel e Apocalipse, nós temos lives que foram realizadas, ou seja, especialistas falaram, né, e explicaram detalhadamente alguns aspectos, nós temos ali alguns outros conteúdos também que a gente está começando a colocar e está tentando cada vez incrementar mais, é muita coisa, né, é muita coisa para fazer, né, não é que tem muito conteúdo para colocar, então tem muita coisa interessante ali que vai te ajudar a entender um pouquinho de maneira mais ampla a questão profética, bíblica, né, tanto de Apocalipse quanto de Daniel. Muito bom, e livro, eu tenho sempre recomendado esse aqui, né, que é o livro da CPB lá, Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, do doutor Maxwell, Mervyn Maxwell, material muito bom, é um estudo do Apocalipse, verso por verso, fica aqui a indicação. Tema de hoje... Oi, Felipe, pode falar. Uma indicação que é importante também, nós temos material sobre o curso do Apocalipse que o pastor Arilton de Oliveira, é um estudo específico que ele fez, tanto de Daniel quanto de Apocalipse, que foi veiculado pela TV Novo Tempo, esse conteúdo também está disponível na internet, nós também estamos colocando isso no apocalipse.com, que é o estudo, é o curso, né, do Apocalipse, curso de Daniel, que foi veiculado pela TV Novo Tempo, com o pastor Arilton de Oliveira, inclusive ele tem livros sobre isso também, do Apocalipse, e de Daniel pela Casa Publicadora Brasileira, eu sei que o Daniel saiu pela Casa Publicadora Brasileira, e Apocalipse, eu não tenho certeza de ser pela Casa Publicadora, mas ele também tem um livro nessa área também. Então, nós temos muitos materiais dentro do site apocalipse.com, nós temos vídeos, nós temos estudos bíblicos, como Revelações de Esperança, Verdades para o Tempo do Fim, nós temos entrevistas, nós temos lives que foram transmitidas e que ficaram disponíveis também, e nós temos um material muito legal, que é chamado, um material do Dr. Rodrigo Silva, chamado Evidências do Fim, que foi transmitido pela TV Novo Tempo, há um tempo atrás, né, e que contém ensinamentos interessantíssimos sobre o livro do Apocalipse, sobre questões proféticas, inclusive de Daniel e também Mateus, 24. Então, tem material muito, muito interessante, fechamos. Vá lá, então, conheça aí o apocalipse.com para ajudar você a entender mais ainda esse livro maravilhoso, esse livro cheio de esperança. Nós já aprendemos aqui no capítulo 1 algumas coisas importantes, por exemplo, entendemos que apocalipse quer dizer revelação, já aprendemos que a revelação é de Jesus, portanto, ela está cheia de esperança, ela mostra as coisas difíceis que vamos enfrentar, mas, sobretudo, mostra que o vencedor estará ao lado de Cristo, que vai ser o vencedor de fato nesse grande conflito. Já vimos também que há uma bem-aventurança para quem estuda esse livro, uma promessa maravilhosa, bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem, que guardam as palavras da profecia, portanto, já começa com essa esperança. Nós vimos que o personagem central desse livro é Jesus Cristo, apresentado em Apocalipse de modo muito claro, como sendo um Deus criador do universo, o Deus criador do universo, que para João é o verbo eterno, é o alfa e o ômega. Vimos que o autor do livro, o autor humano é João, que estava preso numa ilha chamada Patmos, lá no Mar Egeu, e dali enviou suas cartas para as igrejas, sobre as quais ainda vamos falar mais na próxima etapa, aqui quando estudarmos o capítulo 2, depois também o capítulo 3. E há um verso aqui no capítulo 1 ainda que diz assim, Apocalipse capítulo 1, estou com a minha Bíblia aqui, se você tiver a sua também é para conferir, fica à vontade. O verso 10 diz assim, Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo, e aí o que ele vai dizer nós vamos estudar ainda ao longo dessa série. Portanto, a revelação que foi dada a João, lá na ilha de Patmos, por Jesus, foi dada num dia que ele chama de dia do Senhor. Achei-me no Espírito, ou seja, o Espírito Santo, ele revelou as coisas, assim como foi com os demais profetas, no dia do Senhor. Que dia é esse que João chama de dia do Senhor? Deve haver uma correspondência com os evangelhos. Lá em Marcos capítulo 2, Jesus mesmo diz assim, que ele é o Senhor do sábado. Então, na Bíblia, você não encontra nenhum verso dizendo que Jesus seria Senhor de outro dia qualquer. Aliás, na Bíblia, você não encontra nenhum verso dizendo que há outro dia que seja o dia do Senhor, a não ser o sábado. Nós o encontramos já na criação, Gênesis capítulo 2, ali é dito que Deus descansou, ele pausou o Shabbat, descansou, abençoou e santificou o dia sétimo, o dia de sábado. Depois encontramos em Êxodo capítulo 20, quando são dadas as tábuas da lei, encontramos ali o quarto mandamento, nos versos 8 a 11, falando do sábado também e dizendo que nós temos que guardá-lo porque foi nesse dia que Deus descansou, abençoou e santificou. Encontramos o mandamento do sábado perpassando toda a escritura. Todos os livros da Bíblia falam dele, Isaías 58, Isaías 56, Ezequiel 20, 20 e por aí vai. E depois do Novo Testamento vemos Jesus em Lucas 4, 16, guardando também o sábado, não seria diferente porque foi ele que deu esse mandamento, e vemos ele dizendo que ele é senhor do sábado. Portanto, seria muita incoerência João, o seguidor íntimo de Jesus, afirmar no Apocalipse que o dia em que ele recebeu essa visão fosse, por exemplo, domingo, já que não encontramos isso na Bíblia e muito menos na Igreja Cristã Primitiva. Logo, concluímos pela Bíblia que o dia em que João teve a sua visão foi o dia de sábado. Felipe, o que mais a dizer sobre isso? Bem interessante, né, Michelson, porque essa expressão dia do Senhor, ela, para alguns até, ela é uma dificuldade de se compreender, alguns fazem uma associação imediata ao domingo, só que é uma associação historicamente complicada de fazer, principalmente para o primeiro século da Era Cristã, quando o João escreveu. Então, o João certamente não tinha em mente o domingo ali. Isso nós podemos entender porque há muitas evidências, eu li um artigo nesses tempos aí do doutor Stefano Witt, em que ele fala que, citando outros estudos, que somente a partir de séculos muito posteriores, é que começaram a criar uma relação de dia do Senhor com o domingo. Ou seja, essa relação jamais existia no primeiro século da Era Cristã. Nem mesmo para aqueles que são chamados os pais da igreja, aqueles que escreveram os primeiros materiais ou escreveram outras regras de instituição, manuais e alguns comentários, né, que vieram depois dos primeiros discípulos. É muito interessante porque não há uma base para isso. E, por outro lado, outras ideias que surgem aí de que João poderia estar se referindo ao dia do Imperador, querendo mencionar que o Imperador era um Senhor, elas são muito, quase absolutamente improváveis porque João não estaria chamando de Senhor um Imperador. Mesmo que ao seu redor muitos fizessem isso, João tinha fortes convicções de que somente Jesus e Deus são senhores, né, Espírito Santo. Deus é Senhor e não um Imperador ou um homem, né. Então, é muito interessante isso porque nós inevitavelmente vamos chegar à conclusão de que é o Sábado que ele está se referindo ali e alguns até podem dizer que, ah, seria um dia escatológico e tal, um dia como aquele dia do Senhor lá que fala em Malaquias, que fala em outros, em outros, acho que em Joel também fala, né. Mas poderia ser. Poderia. Mas é muito mais provável porque ele está especificando um dia, um local que seja o Sábado. Então, realmente, ali a expressão não quer dizer Sábado. Ela, linguisticamente, não quer dizer Sábado. Mas ela, todas as evidências apontam para que, como você falou, pela coerência da observância dos discípulos e de muitos que continuaram observando o Sábado. É interessante que a observância do Sábado continuou por muitos anos, apesar de uma força política contrária. Nós sabemos que até os etíopes, até uma certa época, muito mais à frente, praticamente eram todos os etíopes, cristãos etíopes, quase todos guardavam o Sábado até uma época bem posterior à dos discípulos. Então, evidência de que o Sábado estava dentro da identidade da Igreja Cristã. Sim. E mais adiante, quando chegarmos ao capítulo 12 do Apocalipse, veremos João mencionando o valor dos mandamentos de Deus. Quando diz assim que o povo remanescente, aquele contra quem o dragão está irado, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É o Apocalipse 12, 17. Então, os mandamentos de Deus, não os mandamentos humanos, os mandamentos de Deus. É só você ir à Bíblia, ex do 20, por exemplo, você encontra quais são esses mandamentos de Deus. E ali está também o mandamento do Sábado. Outra evidência interessante que encontramos nos evangelhos de que nunca haveria qualquer alteração no dia de guarda. Encontramos lá quando Jesus faz uma previsão a respeito da destruição de Jerusalém. E ele diz assim, orem para que a fuga de vocês não seja nem no inverno e nem no dia do sábado. Isso aconteceu só no ano 70, portanto, cerca de 40 anos depois da profecia ter sido feita. 40 anos no futuro em relação a Cristo, depois da cruz, portanto, ele ainda viu seus discípulos guardando corretamente o Santo Sábado. Então, realmente, fica difícil imaginar que João estivesse fazendo referência a qualquer outro dia ali que não fosse o dia do Senhor, o dia do Sábado. E sabe, Filipe, uma coisa que me ocorre quando eu leio esse verso é que, de certa forma, Jesus, mais uma vez, estava dizendo para João o seguinte, filho, quem está revelando tudo isso é o Criador. Não se esqueça disso. Ele vai aparecer depois no capítulo 4, como eu já falei no outro programa nosso aqui, como Deus sentado no trono de Safira. Mas aqui no capítulo 1 ele já diz o seguinte, olha, eu sou o Criador, porque o sábado é o memorial da criação. Então, quando nós lemos o Apocalipse entendendo que o revelador é o Criador, é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, nós nos enchemos de esperança, porque, com certeza, ele sabe o que está dizendo e mais, tem poder para fazer o que prometeu que vai fazer. Então, é significativo, sim, ver que João recebeu essa visão nesse dia tão especial, o dia do sábado. Felipe, suas palavras finais para a gente encerrar, então, o nosso vídeo, concluindo o primeiro capítulo do Apocalipse, mas não a nossa série Doses Apocalípticas. Na semana seguinte, teremos aí o capítulo 2. Aguarde. Sim, às vezes são doses maiores, às vezes são doses menores, mas são sempre doses. O importante é que você se aprofunde, aprofunde mais. Aqui é só para te dar aquele impulso, aquela motivação, para você estudar cada vez mais. E saber que Deus é coerente, saber que aquilo que está revelado no Apocalipse tem coerência com o que já foi falado antes e com o que foi escrito depois. É isso que é interessante. E com o que foi, principalmente, deixado por Deus para o ser humano. Então, como o Michel se colocou, se Deus criou o ser humano e colocou o sábado como memorial da criação, não há possibilidades reais de que João fosse simplesmente falar em dia do Senhor e fazer alusão a um outro dia. Isso seria uma incoerência bastante inexplicável para alguém tão próximo de Deus, tão temente ao Senhor e tão obediente. Muito bem. Fica aqui o nosso convite, então, para que você continue acompanhando a série Doses Apocalípticas. Se perdeu algum programa anterior, vá lá, playlist Doses Apocalípticas. Assista, curta, compartilhe com seus amigos, faça a palavra de Deus chegar mais longe. Tá bom? Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Obrigado. Obrigado. Obrigado.